Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou aqui na fazenda do meu sogro, do Leonardo e aqui tem um quadriciclo, gente, que eu não vi ninguém andando nesse quadriciclo ainda, tá? Ninguém, ninguém, ninguém nem tocou no quadriciclo, inclusive ele ficava aqui só que eu não tô vendo ele, ele ficava aqui ontem ele tava ali, né? Só que me falta o quadriciclo ter subido a fazenda mas enfim, eu vou roubar o quadriciclo do Leo, do meu sogro no caso, e vou andar só que eu não vou fazer isso sozinha porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa eu vou chamar a Manoely, agora são 9 horas da manhã, tá todo mundo dormindo tanto o Leo, quanto a Polly, quanto os amigos deles, o Zé, todo mundo dormindo até a Manu tá dormindo, inclusive eu vou lá acordar ela junto com vocês pra andar de quadriciclo ai meu Deus, que medo, eu fiquei sabendo que o quadriciclo tá sem freio acho que é por isso que não tem ninguém olhando, ninguém olhando, ninguém andando mas enfim, eu vou fazer isso, eu vou roubar o quadriciclo e vou andar, tchau e bye deixa muito like, 100 mil likes eu vou continuar trazendo vídeos da fazenda aqui pra vocês, eu tô gravando absolutamente tudo e se vocês forem deixando muito like nesses vídeos, eu vou trazendo mais e mais pra vocês, tá bom? eu sei que vocês estão amando esse conteúdo vlog, por isso que eu tô gravando tudinho pra vocês, ok? se inscreve no canal, estamos 1 a 6 milhões, a meta pra esse ano é 6 milhões então por favor, basta se inscrever, ativa o sininho, tá saindo vídeo todos os dias desse mês e eu conto com vocês pra gente continuar soltando vídeo todos os dias pro resto da vida tá, é só você ativar o sininho que você não perde nenhuma notificação de vídeo e me segue no info também, é arroba virgínia, vai lá me seguir que lá eu tô online 24 barra 48 horas por dia e olha isso gente, Zé Maria nunca esteve tão feliz sério, olha que delícia eu trouxe meu cafézinho pra cá, já li um livro ó, que maravilhoso mas enfim, agora vamos lá cortar a Emanuele primeiro tem que ver se o quadriciclo tá por cá, né gente? porque não adianta nada aaaah achei bonitão ai, Tango, gente, o Tango ele fica preso aqui, porque se soltar ele, ele vai lá pro lago 24 horas, fica dentro do lago, molhado e dá fungos ele fica aqui porque ele é temoso, entendeu? Manuele tá aqui, ó Manu bom dia deixa eu filmar sua cara bom dia ou, vamos roubar o quadriciclo, véi, pra andar vamos lá roubar o quadriciclo, vai tá lá no meio do mato vai, vamos, vou esperar você trocar de roupa pra gente ir lá roubar o quadriciclo você não dá também? não, porque uma vez quase bateu o carro gente, enquanto a Manu tá trocando de roupa, eu vou mostrar pra vocês o quadriciclo de perto mano, ele é muito bonito, mano, ele é muito bonito, né? eu já vou subir nele ai, tô aqui em cima gente, eu sou muito capetinha, né bicho, por que que eu não tenho um minuto de paz? eu acho que pra ligar tem que tá no N putz, calma, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo só pra ligar aqui pra ver tá de ré, tá de ré, tá de ré calma meu deus gente calma ai meu deus eu pensei que eu tinha colocado o hino, eu coloquei em ré, véi nossa, vai que su... ai gente, nossa, eu até suei, até suei eu nem sei se eu desliguei certo calma, espera, mano, ele chega pra quem não entendeu nada, gente, esse negócio aqui tá com problema, tá vendo? tipo, ele não tá indo, véi e aí eu pensei que eu tinha colocado no N, só que eu coloquei na ré aí eu liguei ai meu amor vem na sua mãe, pia, vai mandar de carro, véi aí gente, eu fui colocar ré, eu coloquei N, mano ó, eu fui colocar ainda, eu coloquei ré, burra pra caramba e aí agora eu tô esperando a Manoel aparecer, acabou a vontade pra me ajudar né não, Zoe? vem filha, vem na sua mãe, pia vem ah, é, sobe no carro e agora todo mundo quer subir aqui vem 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 ó essa senhora, véi, tá complicado, hein, vem vamos dar uma volta nossa, ela tá toda molhada, eu coloco ela nesse banco todo sujo mas enfim, gente eu vou tentar mais uma vez só que primeiro eu vou tentar mexer a macha vocês estão percebendo que eu não tenho paciência pra esperar ninguém fazer nada por mim, né pois é, eu já coloquei a macha aqui tô sentindo um barulho poderia ser molele, mas não é ó, a Zoe tá aqui até agora ô véi, juro, a Zoe Maria é a melhor do mundo calma aí, deixa eu ligar de novo vocês ó vocês, deixa eu ligar de novo o quadriciclo agora tá reto, tá reto gente ai meu Deus, tem uma árvore aqui bem em frente eu tô andando de quadriciclo calma aí, gente mamão é complicado vem, Manoeli ai, tem um mato aqui tô indo ao seu encontro tô indo ao seu encontro tirar a câmera filma aqui eu liguei sozinha, véi eu sou muito boa vamos lá Gente, olha só O que eu falei com vocês Não tem freio E ele não para Você para ele, ele não para Só para se desligar Minha zona é de moto, né? Minha zona é de água Minha zona é de água E aí, gatinha, tá online? Vou dar uma volta para a casinha do Tênis Man, se alguém... Você tá bem, moleque? Já tem a zoe aí! Nossa! Vai ter que subir o movimento, que ele não para! Me dá câmera! Sobe um pouquinho! Sobe, véi, para a gente dar uma volta pela fazenda! Calma aí, vou tirar as ouro! É só você que sabe tirar, não? Manoel, eu preciso pilotar, véi! Vai, segura aí! Aqui, véi! A Mariana gostou, bicho! Ela é muito folgada, ela é um homem! Vai, vamos lá! Nossa! Vai, vai! E aí, vai bacana! Vai na estrada, na rua! Uhuuu! Vai bacana! Vai na estrada, na rua! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa senhora! Olha a poeira que nós vamos tomar agora! Olha a poeira! Tá ótimo! É a carinha! 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 Uhuuu! Galera, a gente veio até aqui Na porta de saída da fazenda E agora a Manu tá no comando Mano, sério Eu tô com medo A Zoe tá aqui É só ir reto, é só ir reto Pelo amor de Deus Uhul Sério, muito bom, muito bom Cuidado com a lombada Nossa senhora Cuidado, olha pra frente Vira pra lá Anda no meio Pelo amor de Deus, eu sou jovem Eu não quero Uhul A Zoe, gente, olha isso Acho que é gente, olha isso Tá curtindo Demais Agora ele vem as lombadas, ela vai dentro Vem das lombadas Meu Deus Meu Deus Gente, olha só que legal O avião Descendo aqui do lado Nossa senhora Meu Deus do céu Agora tá na hora de virar Você vai saber virar, né Manoeli 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 Calma, você não vai parar no meio da pista Manoeli A garlinha Só rindo Ó, Maruzinha Uhul Isso aí, vai de réve Agora, olha a Zoe Gente Parou É, o local não foi bem centralizado Mas foi, acho que conseguiu Mas ela não vai dar frente, ré, frente, ré Ninguém nunca vai suspeitar que a gente pegou o quadricípulo É, não Olha lá, olha onde ele tá agora Olha, no meio do mato Ninguém jamais vai suspeitar que a gente roubou o quadricípulo Mas ok Gente Deu ruim A gente tá perdida Mas eu tô entendendo Juro, eu juro por Deus Eu juro por Deus A gente tá totalmente perdida A gente foi andar de quadricípulo Ficou de noite E aí a gente encontrou com um cara No meio da cia A gente falou assim Onde que fica a Fazenda Talismã? Aí ele Isso tudo é Fazenda Talismã Mas a entrada é ali Só que aqui dá pras costas da Fazenda E o portão E a porteira ali não tá aberta A porteira que tá aberta pra gente entrar A da frente Agora A gente não sabe como chegar Só isso A gente não sabe como chegar Olha isso, Breu Que a gente tá tendo que dirigir Meu, eu não tô enxergando nada Gente, tem um cara ali Olha o teu cristão Eu só não sei quem é Vou te levar lá Vou te levar lá na sede Galera O moço Ele falou assim Que tem como passar por aqui Ele tá levando a gente lá Mas olha isso Eu não tô enxergando nada Não tem como enxergar nada É, a gente vai morrer aqui Meu Deus Mano, Júlio Pra que a gente foi roubar esse quadricinho? Cuidado com o lago, tá? Nossa Tem um ar bem lindo O cara tá ali, ó O moço tá ali Tá vendo? Tô Lá que era pra gente entrar, gente Tá vendo? A gente sabe entrar pular A gente tá aqui Ai, Lorena Era naquela porteira Que eu falei, né? Olha, gente Pela Olha Calma Gente Tava aqui verificando as filmagens Que a Monelli fez pelo celular E ela simplesmente não filmou Todo o resto Que o rapaz abriu o porteiro O rapaz ainda perguntou pra gente Você tá com medo? Não precisa ter medo não Eu trabalho aqui e tal Tudo Ela perdeu todos os takes Ela não filmou Eu acho que tipo A gente tava muito Sabe? Vocês viram do jeito que eu tava falando Tava muito desesperada Desesperada Tanto eu quanto ela Porque a gente se perdeu De noite, sabe? E enfim Deu ruim Mas graças a Deus No final Não tanto Então é isso Tô muito chateada Que ela não filmou, véi Ela filmou só até a parte Que o rapaz tava levando a gente, né? E abriu a porteira Ela não filmou Chegando aqui na casa Quando a gente chegou Vocês viram aquele carro Que flera pra gente tá entrando por lá? Era a Poli chegando Que a Poli tava caminhando E o ruim de quadriciclo também É que tipo Vem a poeira no nosso rosto Vocês viram? Tipo Tão de coisa vindo Nosso rosto Enfim O meu cabelo Tá horrível Foi esse o vídeo Lição Eu não pego mais o quadriciclo Depois das 5 e meia Não adianta Não pego Porque sério Eu fiquei desesperada, mano Desesperada Porque Essa fazenda é muito grande De presença A gente veio por lá Não era por lá Não era por lá Não era por lá que a gente sabia vir Entendeu? Não era Aquela pista lá Aí tem um porteiro Aí tem um porteiro logo ali O vídeo tá sempre por aqui O cachorro Eu aposto Eu não podia Tá bom? Me segue no insto Arroba Virginia Vai lá me seguir E é isso Um beijo Obrigada por ter assistido aqui E até o próximo vídeo Tchau